O município do Conde tem como principal base econômica o turismo. A cidade possui praias paradisíacas, a exemplo de Carapibus, Tabatinga e Coqueirinho, além de Tambaba, famosa por ser a primeira da região a permitir a prática do naturismo. A grande maioria hoje dos nossos turistas aqui, eles vêm do sudeste, que é muito Rio de Janeiro, São Paulo, tem o pessoal também do centro-oeste que é Goiânia e agora também tem um público interessante que é da parte do sul, Florianópolis, Porto Alegre, que também descobriu esse pedacinho aqui da gente, do turismo em si. Se a gente for falar também do nosso turismo, dos turistas regionais, tanto Paraíba quanto Natal e Recife, hoje eles representam aproximadamente 30% a 35% da nossa ocupação durante o ano. Ou seja, é um número muito expressivo, muito bacana, tentando descobrir um pouco mais o que esse município tem a oferecer para eles. Tem muitas pousadas, tem possibilidade de novos investimentos de estrangeiros também, enfim, tem as empresas ao redor que também tem essa questão de oferecer trabalho também para o nosso condense, aqui para o nosso município. Então, a economia de uma certa forma hoje no Conde, ela gira em torno dessa questão do turismo. Então, hoje o turista, mesmo ele indo para João Pessoa, ele saindo das suas cidades, como foi centro-oeste, sudeste ou que seja, outras cidades, eles vêm para João Pessoa, mas não deixam de vir fazer a visita aqui. Então, todo o mercado produtivo ganha, o que é muito bacana, o que é muito importante também para que seja despontado e despertar essa possibilidade, essa curiosidade dos turistas para vir para cá. Na gastronomia, o visitante tem a oportunidade de provar variados pratos, sendo os mais procurados os pratos à base de frutos do mar. E para a gente compreender melhor a oferta turística e gastronômica da cidade do Conde, eu converso agora com Ana Luíza, que é gerente e proprietária de um dos restaurantes mais famosos, mais procurados pelos turistas, aqui na praia de Coqueirinho. Ana, primeiro eu queria saber por que a ideia de investir, de criar um empreendimento aqui na cidade do Conde. Em 1999, nós compramos essa área e adquirimos essa área aqui e vimos a necessidade pela própria turista que ele vinha toda hora aqui procurar, conhecer, tomar banho de mar, ver a beleza natural e não tinha uma estrutura nenhuma para se alimentar. Aí foi que a gente resolveu colocar. Começamos, inauguramos em 2000, 2001, desde 2000, 2000. A gente começou a fazer, era menor, começamos do pequeno mesmo, atendendo um pouco de turista. Com o tempo ele foi crescendo, crescendo de acordo com a demanda do turista que veio para a nossa cidade. E quais são os principais turistas que vêm, tanto nacionais como internacionais? Olha, a gente atende mais o turista nacional, o paulista, o pessoal de Goiás, de Brasília, vem muito, do Sul, Rio Grande do Sul, mais o nacional. Internacional tem alguma coisa, mas é mais ligado ao pessoal que está trabalhando aqui na região. E essa matéria-prima para os pratos principais, vocês compram aqui na região mesmo, movimentando a economia? Na região mesmo. Pegamos todos os pescadores aqui de AKU, são nossos fornecedores. AKU e Pitbull. Acredito que além desse impacto econômico, tem também a geração de renda. Fala um pouco sobre o impacto do empreendimento como esse na geração de renda na região. Olha, eu estou aqui há 15 anos e te digo, e te digo. Toda a minha equipe, todos os meus funcionários são nativos daqui da região. Isso influencia, não só a mim, todo mundo procura ter. Porque como há distância, eles acabaram se adaptando a trabalhar aqui com a gente. Porque para você trazer um funcionário de uma pessoa para cá, fica muito distante. Isso gera uma renda e emprego para todos eles. Hoje a vida de todos mudaram muito por conta disso. Aqui no meu restaurante mesmo, toda a minha equipe é nativa. Ou é de Gurugi, ou é do Conde, da cidade do Conde mesmo. Ou é da própria assentamento que nós temos aqui, o assentamento Tambaba. A minha chefe de cozinha é aqui do assentamento Tambaba. Ela não tinha, quando ela veio trabalhar comigo, ela não sabia fazer nada. Hoje ela é uma enzima chefe de cozinha. E a gente está aqui cercado de belezas naturais, né? O mar, as matas, os cânions. Existe uma preocupação com a preservação ambiental também? Total, total. Tudo que você vê aqui, a gente preservamos da hora que acorda, da hora que vai dormir. E plantamos mais, né? Esses coqueiros menores são todos plantados por nós. E aqui, isso é mata nativa, a gente mantém tudo intacto. Porque isso é que faz o lugar bonito. É a própria beleza natural. A indústria, em pleno desenvolvimento, é outro setor responsável pela geração de empregos e renda no município. A cidade se prepara para abrir mais uma fábrica do polo cimenteiro do litoral sul do estado. Não perca no próximo bloco as comunidades quilombolas e a tradição dos rezadores e do coco de roda. Não perca no próximo bloco as comunidades quilombolas e a tradição dos regras. E aí